Eu não sou culpado, se hoje você chora Foi você mesma que me abandonou Me implore tanto pra não ir embora Mas minha súplica não escutou Hoje você chora e se arrependida Para meus braços você quer voltar Você foi maldosa, afirmou minha vida Me compreendo, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não sou morto em sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo no mar Estava triste e desesperado Cheguei seu nome e comecei a chorar O seu retrato eu tinha guardado Pra não recordá-la eu já joguei fora Existe outra que erguei ao meu lado Quer e quais carinhos depois que foi embora Segue o seu caminho Quais viver na lama Por piedade esqueça de mim Por sua culpa todos me defam Por sua culpa todos me defamam O meu nome roda Faiz de sem fim Ser de mulher Vai viver de mão em mão O meu negócio Pouco a pouco 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 Sinto uma dor Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por seu salto O meu negócio Pouco a pouco Pouco a pouco